Oi gente, aqui é a Dora e esse é um tutorial de maquiagem da Annabelle pra vocês. O BB Cream você vai espalhar ele no rosto inteiro, incluindo o pescoço também. E com o pó compacto da sua preferência, também espalha pelo rosto todo. Pra cobrir os sobrancelhos eu vou usar a Massa Slug, mas você pode cobrir com cola bastão também. Eu vou deixar no link da descrição os outros vídeos que me ensinam como cobrir com cola. Lápis branco em toda a linha d'água do olho e nos cílios aqui de baixo também. O delineador vai ser usado tanto pra fazer os cílios, quanto pra fazer o delineado no olho na parte de cima. A máscara fica da sua preferência se você vai colocar antes ou depois dos cílios postiços. Música 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 O lápis marrom você vai desenhar todas as linhas de expressão do rosto da Annabelle e contornar o olho. Com o pincel fino e sombra marrom você vai usar pra poder esfumaçar os traços feitos com o lápis. Música 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 Com o batom vermelho você vai passar na parte de baixo dos seus lábios desenhando um lábio de boneca. Se o seu lábio já não for fino o suficiente pra isso. E com o batom mais escuro você vai passar na parte de cima da boca. Música O lápis preto vai ser usado pra fazer os desenhos na boca, nos cantos e na parte de baixo. Música Com o blush rosado você vai passar bem nas maçãs do rosto marcando o rostinho de boneca. Música Para as sobrancelhas eu estou usando o mesmo delineador que foi usado pra fazer os cílios. Música Música Para fazer a cota de sangue escorrendo do olho dela eu usei o sangue falso da Slug. Mas você pode utilizar a nina comestível também que o efeito dá no mesmo. Música E é isso gente eu espero que vocês tenham gostado. Não vai sair desse vídeo sem clicar no gostei aqui de se inscrever no meu canal hein. Eu vou deixar na descrição o meu Instagram e você pode me seguir lá também viu. É isso gente obrigada até o próximo vídeo. Música Música